A gente encontra os Electras ainda no Alasca, que tem ainda voo? Não, nem lá, né? Não, só num país, no Canadá. Só no Canadá? Só no Canadá. O único lugar do mundo que eles ainda voam. Por que que aqui parou? O que que aconteceu? Eles foram, como nós, pessoas, eles foram ficando velhinhos, né? E aí, o mercado cresceu e tinha, claro, o tráfego entre Rio e São Paulo, que é onde eles trabalhavam nos últimos anos, já tinha, já não comportava, precisava de um avião maior, precisava de um avião de 130 lugares. Hoje os aviões tem 180 lugares, né? Cada Boeing desse é dois Electras. É, pois é. Então, assim, se você for fazer uma análise, o mercado mais do que dobrou, né? Sai um avião com 180 lugares a cada 15 minutos. Naquela época saiu um avião com 90 lugares a cada 30 minutos. O movimento era outro, outro momento, né? E máquinas são assim, né? Como pessoas, né? Elas tem, elas nascem, são super modernas, tem um período em que elas são legais, depois elas começam a ficar antigas, e ninguém mais se interessa. A gente é assim também. É tecnologia, né? É tecnologia, quem é que quer conversar com a avó? Ai, filha, pega mais um brigadeiro! Tá bom, né? Então, você tem que aprender a envelhecer, você também tem que ser o velho interessante, o velho ligado, e tal, né? Não é fácil, não é fácil. Não é, não é, não é fácil, não é fácil. Então, as famílias nos aposentam também, né? É, mas foi uma pena, porque era um ícone, né? O Electra foi... Nossa! É paixão! Maravilhoso, né? E esse livro eu tô escrevendo há 30 anos, há 30 anos que eu guardo o material pra ele. Caramba! Esse foi o primeiro livro que eu falei que eu vou escrever na vida, que eu sempre quis escrever livros, porque livros são a minha... Livros e músicas são as minhas grandes paixões, né? Nossa! E há 30 anos que eu venho comprando o material e guardando tudo que eu acho sobre o Electra pra escrever o livro. Nossa! E assim, é o meu 15º livro. Por que que não foi o primeiro livro? Porque eu falei, eu quero estar mais maduro pra escrever o livro. Momento certo, né? Isso também, como tudo na vida, né? Que nem viajar. Primeira viaja você faz bobagem, a segunda faz um pouquinho menos de bobagem, a terceira faz um pouquinho menos que assim... Escrever a mesma coisa, você fala... É... É... Tá ficando descolado, né? Nossa! Obrigada! 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 Obrigada!